Música Há 18 anos, ela está em nossas casas todos os dias, dando dicas, informações e entretenimento. Estou falando de uma das primeiras apresentadoras de TV de Londrina, Mafalda Bongiovanni. Mafalda, é um prazer tê-la aqui conosco. Ah, é, o seu prazer é muito maior meu, de poder ser convidada pela primeira vez em 18 anos de televisão, por uma outra televisão, para estar aqui num bate-papo, entendeu? Foi ótimo, adorei o seu convite, e muito mais da gente poder falar um pouquinho daquele trabalho que a gente já está há 18 anos, que a gente desenvolve em Londrina, em região norte do Paraná. Isso que eu gostaria de conversar com você. Como é que surgiu a oportunidade de você começar a trabalhar na televisão? Ela surgiu quando eu fui até a TV Coroados, em 1978, fazer uma entrevista com Oswaldo Militão, que você conhece, o Militão, nosso queridíssimo amigo. Ele tinha um programa na Coroados, Oswaldo Militão, o repórter. E eu fui até lá para divulgar um seminário da Seychonoye, que nós iríamos ter em Londrina, que viria de São Paulo, uma pessoa muito especial, um conferencista, o professor Oswaldo Murahara. Então eu fui até lá para ser entrevistada por ele, para divulgar esse encontro que nós iríamos ter. Porque a Seychonoye é uma filosofia, né, que ensina a gente a viver melhor, a trabalhar com a mente, né? E eu terminei a minha entrevista, e eu fui chamada na sala da direção artística da emissora. O diretor artístico queria falar comigo, aí eu fui até lá. Aí ele quis conversar comigo, voltei na parte da tarde, aí ele me propôs que ele já tinha um programa pronto, tinha o produtor, estava tudo pronto o programa, só estava faltando a apresentadora. E então já tinha feito testes com muitas pessoas, com muitas senhoras, mas não tinha dado certo com ninguém. Aí eu ia ver aquele choque, né, eu falei, mas comigo? Mas por que eu? O senhor não fez nenhum teste, como é que o senhor sabe que sou eu? Ele falou assim, o teste já foi feito no programa do Militão. Quando você foi conversar com ele sobre a Seychonoye. É uma fala da religião, está muito ligada a você, né? Eu gostaria que você falasse, como é que surgiu a Seychonoye na sua vida? A Seychonoye surgiu na minha vida, Elce, ela não surgiu de uma necessidade. Eu fui convidada várias vezes para ir assistir uma palestra, várias vezes, várias vezes. Até que um dia uma prima minha, tanto ela insistir, insistir, tipo assim, um domingo à tarde, vamos, você vai gostar e tal. Tá, vamos, vai. Deixa eu me livrar dessa logo de uma vez, vamos nessa, né? Sabe quando você tem alguma pessoa te insistindo, insistindo muito com você? Aí eu fui. Fui e pude perceber que o meu preconceito, eu era uma pessoa até certo ponto muito preconceituosa, estava totalmente falho. Quando eu assisti a palestra, eu vi que ali a gente aprendia, de uma forma clara, simples, a mudar a sua vida. Você traça o seu destino, você atrai a riqueza se você quiser e atrai a pobreza se você quiser. Tudo está na mente da pessoa. Então ali eu comecei a aprender, escutar isso aí, e que de repente você está doente. Mas você está doente, por que você está doente? Porque você está com atrito mental, você está com desarmonia em relação a alguém. Se você está em harmonia com tudo, tudo vem, sabe? Vem de bacia, de balde, né? Isso interfere, isso tem a ver com o pensamento positivo. Sim, totalmente. Então eu aprendi a mudar, inclusive, o humor. Levantar de manhã, olhar para o espelho, você mesmo e cumprimentar-se. Porque a gente vê lá na Bíblia, amar o próximo como a ti mesmo. Certo? Mas muitas vezes a gente não gosta nem da gente. Como é que a gente pode amar os outros se a gente não se ama em primeiro lugar? E eu aprendi isso. Então a primeira pessoa que eu cumprimento de manhã é a Mafalda. Eu olho no espelho e digo, bom dia, Mafalda, tudo bem com você? Aí se eu olhar para a minha cara e ver que não está legal, como é que o outro que vai me encarar vai falar, essa mulher é legal? Não dá. Não tem como, né? Tá certo? Então sorria, sabe? Alegria atrai alegria. Coisas boas atraem coisas boas. Então eu aprendi isso na Sei Tionoe. Então foi isso que me levou a ser uma praticante deste ensinamento. Entendeu? E Mafalda, e no seu início de carreira, você teve muitos problemas em relação à família? Por exemplo, você. A sua família reagiu contra? Como é que foi isso? O meu marido na época não quis. Como é que você fez? Nossa! Ele dizia, minha mulher? Porque eu tenho uma qualificação profissional. Pô, de repente, eu deixo de ser uma professora universitária. Você dava aula antes. Sim, professora de português e literatura brasileira. E de repente, quer dizer, minha mulher trabalhando em televisão, isso não é ambiente. Para mim, a mulher não. Porque a mulher era uma posse dele, né? Aí, o Celso Arão e o Sr. Irã de Holanda, que era o produtor do programa, eles falaram, deixa que a gente vai conversar com ele. Aí ficaram dois meses. Dois meses. E vai, papo de lá e papo de cá e nada e nada. E eu falei, bom, eu não vou contrariar, porque eu gosto de viver em harmonia. Afinal de contas, esse é o meu princípio de vida, né? Daí, então, eles conseguiram. Foi feito um pacto. Nós vamos experimentar 30 dias. Disse o meu marido na época. Meu ex-marido hoje, né? Pai das minhas filhas. Ele disse, olha, vamos experimentar. 30 dias. Eu posso não gostar? Para. E vocês também poderão estar enganados e poderão não gostar. É. Aí a gente para. Como é que foi? Daí, o que acontece? Ele é advogado. Ele que levou uma televisão para a sala dele. Aí, todos os dias, ele assistia o programa. Acompanhou tudo e... Chegava a noite em casa, ele falava, olha, você tem que fazer assim. Tem que fazer assado, sabe? Você tem que olhar diferente. Você tem que não sei o quê. O teu cabelo você não pode deixar daquele lado. O teu perfil fica melhor do outro lado. Já mudou. Aí ele ia conversar com o seu Irã, que era o meu produtor, né? Que foi a minha grande escola. Conclusão, ele passou a ser meu assessor, né? Ele era co-produtor, né? Conclusão, virou macaco de auditório. Daí eu parei mais, né? Depois foi construída a Tropical, né? Onde eu estou até hoje. E daí o Celso Arão foi para a TV Tropical. E uma grande parte do pessoal que a gente trabalhava na Coroados foi trabalhar na TV Tropical, que passou a receber o sinal da Bandeirantes, da Rede Bandeirantes. E daí eles ficaram, sabe? Não, você tem que vir para cá, vir para cá, vir para cá. Mas o seu Irã, que era o meu produtor, tinha ficado na Coroados. Aí eu falei, olha, vamos dar mais um tempo, né? Porque eu não sei. Eu também acho que tem que ter gratidão às pessoas, é aquilo que confiou em você também. Aí até que chegou o momento de eu romper com a Coroados e passei para a Tropical em 1980. Em maio de 1980. Estou até hoje lá, né? Mafalda, em questão do seu trabalho, do seu dia a dia, como é que você lida a sua questão, a sua vida profissional, que é particular? Porque você, em relação ao seu programa, ao seu trabalho, você acompanha tudo. Você sai, você grava, você fecha os contatos. Como é que é isso? Olha, na verdade, eu diria assim, a gente ia subir, chupar cana, canta, dança, tudo ao mesmo tempo. Essa é a verdade, né? Porque eu sou mãe, eu sou avó, eu sou mulher, eu sou dona de casa, quer dizer, eu faço faxina lá em casa, eu lavo o banheiro, por que não? Tem tempo para isso? Eu limpo o carpê, por que não? Claro. E o tempo para isso, Mafalda? Onde é que você arruma a tempo? Eu cozinho, cozinho, às vezes as pessoas ficam em paz, às vezes eu faço uns almoços lá em casa, uns jantares, e convido alguns amigos. Não, eu não acredito. Onde você comprou essa comida? Mas eu procuro sempre fazer coisas que não é, pratos que não são comercializados, tá? Que não existe para comprar. Uma especialidade sua. Para saber que fui eu mesma, fui eu mesma quem fiz, né? Eu vou ao supermercado, eu que faço as compras de supermercado, eu que vou ao açougue, entendeu? Eu que administro, tem que administrar a casa, tem que administrar os filhos, tenho uma neta, uma neta já moça, a minha neta já maior, mais alta que eu. Ela tem 13 anos, mas está já uma mulher, mesmo, lindíssima, por sinal. Tenho três filhos, o meu filho mais velho, que é o pai dessa minha neta, que mora nos Estados Unidos, que é médico, formou-se aqui em Londrina, fez medicina aqui, e foi para os Estados Unidos para fazer uma especialização, e hoje ele ainda está lá e não volta mais para o Brasil. Tenho minha nora, que também é o donto pediatra lá, a minha filha caçula, que está com 18, já vai para 19, está morando lá, está estudando lá, está lá com eles. E tenho a Márcia, que está comigo em Londrina, que faz faculdade, faz fonoaudiologia. Ela não pretende seguir a mesma carreira que a mãe? Ela quer. Quer? Ela quer. Ela quer fazer jornalismo por toda maneira. Você incentiva ou não? Olha, eu até disse para ela o seguinte, ela ama jornalismo, ela ama de paixão, ela quer ser repórter internacional. Ela quer sair do país, ela já morou nos Estados Unidos, já, e voltou para fazer faculdade aqui. Mas eu disse para ela, eu falei, olha, primeiro você faça uma coisa, depois você faça outra. O que você quer fazer por ideal, você vai fazer por sua conta própria depois. Primeiro, eu quero que você realmente esteja pronta para encarar a vida. Você estando pronta para encarar a vida, aí daí para frente você vai, vai remando por naturalmente, né? Encontra o objetivo dela. Claro, ela vai encontrar o objetivo dela. Mas ela fala muito bem, ela é uma menina muito bonita, é comunicativa, é alegre, e ela vai se dar muito bem, entendeu? Como repórter. Mas, na atual conjuntura, entendeu? O que me mete medo é isso, né? Porque você sabe que hoje o repórter, o jornalista, ele não tem a espontaneidade, a liberdade de ser ele. É, dependendo da situação, a gente tem que ser frio, tem que ser neutro, não podemos... Não dá, né? Entendeu? Então, como diz o... Vai devagar com a dor, com o Santos e o Barro, né? Então, vamos ver. Talvez ela seja até uma excelente fonoaudióloga e jornalista. Eu disse para ela, você vai ter uma grande oportunidade, você vai poder ser fonoaudióloga de todos os repórteres, principalmente de Londrina, até da sua própria mãe, né? Porque, às vezes ela vem, mãe, você tem que aprender a respirar, mãe, não sei o que e tal. Concordo, em gênero, só que a mãe vai continuar sendo assim mesmo. É a receita que deu certo. Vamos falar, dê-la-se então, essa sua correria. Como é que é o seu dia a dia? Começa às seis e meia da manhã. Elcia, às seis e meia da manhã, eu já estou em pé. Eu faço o meu café da manhã. Sou eu quem faço o meu café da manhã. Sete e meia, eu já estou em campo. Todos os dias. Sete e meia, eu já saí de casa. Se você ligar na minha casa, dez para as oito, tem pessoas que às vezes ligam e não acreditam, não, não é possível, não quer atender. Não estou mais em casa. Retorno, nove, dez, onze da noite, meia-noite. Isso trabalhando o dia inteiro. Trabalhando o dia todo. E para você? E administrando, entendeu? Tem que fazer o supermercado, então tá. Então eu vou fazer supermercado das cinco e meia às sete da noite, porque às sete e meia eu tenho um evento. Então, eu tenho que administrar tudo. Tudo com horário, tudo programadinho. Consigo sair, fazer palestra, viajar. Eu faço palestra no Brasil inteiro. Viajo, faço palestra. Cuido da família. Cuido da família, cuido dos filhos. administro o programa, produzo, crio as novidades, as alternativas, crio, executo, coloco no ar, visito o cliente, faço a mídia, produzo o comercial do cliente, crio ainda. E você, só dá tempo para você, a mulher, como é que é isso? Aí sim, aí não dá. Entendeu? Aí não dá. Aí, dá para fazer uma massagem? Não dá. Dá para ir para uma academia de ginástica? Não dá. Dá para ir para uma natação? Não dá. Não sobra tempo. Não dá mesmo. Mas como o corpo é projeção da mente, isso com segurança... Aí entra a filosofia da Seix Noé. Aí, quer dizer, eu aplico a filosofia da Seix Noé. Entendeu? Tenho o meu momento de meditação, sabe? Faço minhas técnicas de relaxamento. Então, eu não tenho dor de cabeça, não tenho dor de coluna, não tenho dor de braço. Não tenho essas dores. Não tenho mesmo. Durmo uma média de cinco horas por noite. Eu só durmo, eu desligo o televisor quando termina a segunda edição do Jornal do SBT. Porque eu assisto o Jô Soares, eu assisto antes o jornal, com a Leira e o Eliaquim, assisto o Jô, depois do Jô, concluo o jornal, aí eu desligo a televisão. Entendeu? Aí eu vou dormir. Porque é o horário que eu vou poder estar bem informada. É o horário que você... É o único horário durante o dia, quer dizer, na verdade é a noite que você arruma tempo pra... Que eu posso ver TV. Entendeu? Então, quer dizer, eu vou dormir tipo uma e meia, duas horas todo dia. Levanto às seis e meia. E a família pra você? Seus pais, a sua família em si? Curto. Curto, curto, curto. Por exemplo, estou com os meus pais aí, eles vêm pra cá, são já aposentados, então eles ficam um mês, dois meses comigo, né? Curto adoidado. Saio com eles, vou sair pra jantar, vamos almoçar fora. Eu tenho um evento, por exemplo, tem inauguração, tenho que ir, tenho que fazer a cobertura. Levo eles comigo, entendeu? Vamos lá, vamos curtir junto, vamos lá, vocês vão conhecer, gente nova e tal. Curto adoidado, com os filhos, a família toda. Mafalda, no tempo que você começou, há 18 anos atrás, até hoje, você acha que a mulher na sociedade mudou? Ela, na mulher na sociedade? Porque hoje em dia, a mulher trabalha, a mulher tem as suas atividades, mas tem certas situações que a gente percebe que a mulher é um pouco discriminada com isso. Você concorda com isso? Ela mudou. A mulher, ela mesmo mudou o conceito dela. lá, certo? Porque até então, nós éramos a minoria. Nós éramos, até certo ponto, colocadas até a segundo plano como sem potencial de qualificação profissional. Está certo? Nós éramos colocadas assim, em todos os campos. hoje não. Hoje nós estamos competindo no mercado de trabalho em igualdade com os homens, em igualdade mesmo. Há 20 anos atrás, Elce, você não falava, eu vou na minha médica. Eu vou ao médico. A concorrência era menor. Hoje você prefere ter uma ginecologista do que um ginecologista. Você vai se sentir mais à vontade, você tem mais liberdade. Você não ouvia dizer a fulana de tal arquiteta. Era sempre o arquiteto, o engenheiro. Hoje não. Hoje, nós estamos competindo em igualdade de condições. O programa, por exemplo, há 18 anos atrás, as pessoas não assumiam que assistiam o programa. Não assumiam. O programa era brega, era cafona, qualquer coisa semelhante. Tudo que é novo assusta um pouco as pessoas. Então, olha, você assistiu na Mafalda, não sei o quê. A pessoa, é, a minha empregada estava lá vendo, eu estava passando por acaso, eu vi. a pessoa não assumia. Aliás, tem muitas situações que as pessoas não assumem. Não assumem. Hoje, é criança, é adulto, é adolescente, é homem. Tem um público masculino que eu quase caí das pernas quando eu vi o Ibope de público masculino. Mafalda, nesses 18 anos de televisão, qual o balanço que você faz nessa sua carreira? Ah, eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito, mas muito mesmo. A tal ponto que a tua cultura geral, né, ela tem que ser muito ampla e muito vasta, eu tenho que ler muito, eu tenho que estar muito atualizada, porque eu não posso dar bola fora. Se eu estou entrevistando e o meu entrevistado, eu faço uma pergunta e ele rodeou, rodeou e não respondeu, eu tenho que dar um jeito de cercar e fazer com que ele responda, mas eu tenho que ter, eu tenho que ser sutil, eu não posso ser agressiva. Tem que achar uma melhor maneira para... E eu tenho que saber de tudo um pouco, eu tenho que conhecer de medicina, eu tenho que conhecer de arquitetura, eu tenho que conhecer de moda, eu tenho que conhecer de leis, de direito, então com isso eu estou aprendendo. Então, quer dizer, durante esse período todo, esses 18 anos, uma escola inacreditável. e também a variedade, em média por dia 18, 20 pessoas passam pelo programa. Você já tem ideia de quantas pessoas você já entrevistou? Não tenho, nunca fiz essa conta. Porque ser uma média de 18 por dia é uma quantidade muito grande. Por dia, por dia, por dia. Então, o programa é ao vivo, aquela correria, aquela loucura. Se deu errado, adeus. Um levanta, outro senta, não dá tempo de bater papinho, de combinar nada. Às vezes, o que você vai perguntar para mim? Vou perguntar aquilo que você sabe é responder. Senta aí e fica quieto. Desse jeito, entendeu? Respondendo. Sabe, então, é uma escola, né? É uma escola mesmo. Você faria tudo de novo? Começaria tudo de novo? Faria. Começaria. Começaria. Sem nenhuma vacilação. Não vacilaria nada. E essas dificuldades que você encontrou? Você conseguiu lidar bem com ela? Você chegou a chorar? Por exemplo, por alguma coisa que deu errado? Ficar assim, não, não quero mais, vou desistir. Chegou a pensar nisso? Não. Não. Eu sou uma mulher de desafios. Quando eu digo, eu vou fazer, isso já está programado no meu mundo mental. Eu vou fazer. Agora, como eu vou fazer, eu não sei. Só que eu vou fazer. Eu vou comprar um carro. Eu vou lá na agência, eu vou comprar o carro. Agora, como eu vou pagar, como é que vai acontecer, eu não sei. Mas eu vou comprar o carro. Você tem o objetivo e vai até o fim. Eu vou em busca dele. Eu não vacilo. Eu não fico, se, será que, não. Você sempre foi decidida dessa forma, dessa maneira. Sempre. sou uma consumidora, sou consumista, sou gastona. Nossa. Adoro tudo que é prático, que é moderno, facilitar a minha vida, entendeu? Quando saiu o micro-ondas, acho que eu fui a primeira pessoa a ter micro-ondas em Londrina. Você tem que ir para facilitar? Vamos nessa. Sou consumidora, mesmo, mesmo, mesmo. só para você ver. Isso não é para contar a vantagem, não, hein? Na minha casa, eu tenho oito aparelhos de televisão. Nossa, uma falta para que tanto aparelho de televisão. Em cada sala, um em cada quarto. Cada cômodo tenho? Eu tenho quatro aparelhos de videocassete. Isso é a mania do consumismo? Mania do consumismo e também porque, de repente, eu quero gravar alguma coisa aqui, gravar outra coisa direto do ar lá, entendeu? Então, quer dizer, uma mulher de televisão, quer dizer, tem que ter opção, né? Lógico. Certo. Mas, Foda, é verdade que você toca piano, acordeon? Como é que você arruma tempo para você tocar? A música na minha vida, sabe, ela começou desde a infância, né? Meu avô italiano, daqueles que tocavam ainda aquela sanfona a oito baixos, né? E gostava muito, era muito festeiro cantar, tocar, dançar. Então, eu vi a minha avô se tocando, aquilo me fascinava. Então, eu queria uma sanfona por toda maneira. Aí, o Papai Noel me trouxe uma sanfona aos dez anos. Aí, eu entrei para a escola, fui aprender, fiz o conservatório, fiz escola de música completa, me formei no acordeon. Você formou? Formei, dei aula de acordeon muito tempo. hoje, hoje não dá mais tempo. Não, não dá. Fui a professora de sanfona, né? Como a gente dizia, professora de sanfona, né? Antes, as pessoas chamavam sanfona. E, dei aula muito tempo, fiz piano, entendeu? Chegou a se formar em piano também? Fiz um pouco, não. Piano, não consegui me formar, não. Entendeu? Não me formei, não. Acordeon, sim. E, fiz um pouco de violão também, para arranhar, para cantar, para acompanhar e tal. e toquei em circo, tocava em quermesse, tinha programa de rádio, tocava em cantinas, restaurantes. Olha, sei lá, eu já era artista já de tocar há muito tempo. Tem um irmão que toca violão muito bem. Já vem de família. É, e a minha irmã toca violino. Só que a minha irmã também já é aposentada, diretora de escola, meu irmão é médico. E a música, para nós, faz parte da família, já vem lá de trás, lá dos italianos, né? Tradição. E, então, a música, para a gente, sempre foi uma terapia. E, até hoje, a gente se reúne, Natal, Ano Novo, Páscoa, não importa. Eu pego minha sanfona, meu irmão pega o violão, minha irmã pega o violino, a gente faz a festa. Fiz serenata, que delícia serenata, nossa. Hoje, já não dá mais para você fazer serenata, principalmente em Londrina, não dá, né? Porque já quase ninguém mais mora em casa, né? É, a questão do apartamento. É meio difícil, né? Não dá. E também, hoje, a violência já não... Complica um pouco a situação. Já complica, é. Mas a gente se reúne de vez em quando com uma turma aí, e a gente faz as rodadas de samba, de carnaval. Para não perder aquele estilo de vocês. E é uma coisa que é... É uma terapia, né? A música é uma terapia, faz bem para a alma e faz bem para o corpo, né? Isso é verdade. E então? Mafalda, quero agradecer muito a sua presença aqui, agradecer também a direção da CNT por ter cedido, também autorizado a sua presença aqui na Mix Television. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Estou à sua disposição, tá bom? Eu que agradeço. Um grande beijo para você. E o programa de hoje termina por aqui. Obrigada. Espero você no nosso próximo programa. E dá o 50 e...